Este revólver e estas seis munições intactas estavam em poder do homem de 28 anos. Ele foi abordado por uma equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar em uma praça do distrito de Dom Lara. Durante o patrulhamento na zona rural de Caratinga, especificamente no distrito de Dom Lara, a guarnição ao passar pela praça central visualizou um indivíduo que, ao ver a viatura, a viatura empreendeu fuga, começou a correr, dessa forma a viatura acompanhou esse indivíduo e percebeu que ele, ao se aproximar de um veículo forte cabranco, dispensou um objeto dentro desse veículo. Procedida a abordagem, a guarnição verificou que o indivíduo dispensou uma arma, especificamente um revólver calibre 32, dentro desse veículo. E esse revólver estava com seis munições, verificada a situação, foi dada a voz de prisão pelo poste ilegal de arma de fogo e o indivíduo foi conduzido à delegacia de polícia civil em Caratinga. A retirada de mais uma arma de fogo ilegal de circulação representou um alívio a mais para a população, no que diz respeito à sensação de segurança. Com certeza, a Polícia Militar está 24 horas por dia trabalhando, a bem do cidadão, e tivemos a grata satisfação de tirar mais uma arma de circulação, contribuindo assim para a segurança e para a preservação da ordem pública. A Polícia Militar está à disposição da população mineira.